Oi gente, aqui Renata, sou professora da UFRN, chefe do Laboratório de Bioacústica. Eu ajudo a elaborar ideias, processar e analisar os dados de som que o INCT Biodiversidade da Amazônia Azul gera. Então vocês devem imaginar que eu vivo com fone de ouvido, escutando e tentando interpretar o que os sons dos animais estão nos dizendo. Mas vocês não sabem, é que eu troco o headphone, o fone de ouvido pelo microfone, nas minhas horas de lazer. Eu amo cantar, então se tiver um karaokê por aí, pode me chamar que eu vou.